A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eles eram muito próximos de Deus E imagina O lugar de profeta A gente imagina que é um lugar de honra E Jeremias, ele foi extremamente rejeitado por esse povo Que era o povo dele Jeremias, ele nasceu lá em Acho que é Anotete Não, não é esse prancho Até confirmar aqui Porque eu sou meia perdida Isso mesmo Na cidade de Anotete Ficava a 5 quilômetros de Jerusalém E ele começou a anunciar as mensagens de Deus Em torno de 627 a.C. Ele foi levantado para anunciar as desgraças As quais Jerusalém ia passar E assim, ele é de uma família super humilde Jeremias era de uma família super humilde Uma família de sacerdotes E Jeremias dizem que na época ele tinha uma média de 21 anos E aos 25 anos, provavelmente, ele se tornaria um sacerdote E Jeremias, ele, além de profetizar Ele também se viu cumprir algumas profecias aí No período em que ele ficou vivo Porque o ministério dele, de profeta, durou 40 anos Imagina, é bastante tempo E ele chegou a ver Nabucodonosor Fazer, destruir a cidade Destruir o templo Incendia o templo Ele levou o rei Judá e uma parte do povo Para ser, como é que fala? Bom, não escravos, mas ser prisioneiros Naquela época Mas Jeremias também disse que um dia Deus Voltaria a fazer uma nova aliança com o seu povo Então, Jeremias Ele foi levantado profeta de uma nação muito jovem E por que as pessoas não gostavam dele? Por que Jeremias muitas vezes foi rejeitado por esse povo? Por que Jeremias foi jogado num posto? Porque ele era pecador? Porque ele, sei lá Era uma pessoa feia ou sei lá Não, porque ele foi levantado Para levar a palavra de Deus Para as pessoas E as palavras eram um pouco duras Por que, gente? Porque naquela época Não diferente da nossa A sociedade vivia um pouco com a vida A parte política, econômica E algumas outras coisas Que acontecem nos dias de hoje Também aconteceram uns dias lá atrás A adoração a Deus de barro Deus de paus Deus de ouro Deus de prata E o Senhor Deus Não aceitava a adoração Que não fosse a ele Mas o povo se levantou E até cogitaram para Jeremias Que Imagina, Jeremias Tipo assim A gente criou aqui Esse microfone Que é meu santo E eu oro para ele Mas também eu vou lá no templo E oro para Deus Eu adoro ele E adoro a Deus E é óbvio Que Deus jamais Ia permitir Uma coisa dessa Porque a adoração Deveria ser Sempre A ele Né? Eu vou pedir para vocês Abrirem aí comigo Jeremias Claro Lá não, tá? Lá não, tá? E Jeremias Ele não ia ter Outra função A não ser rejeitado Imagina Olha Ele parava na frente do tempo E falava assim O Senhor Eis que o Senhor diz Se você não se encontrar com ele Novamente O Senhor vai queimar no templo O Senhor vai destruir O Senhor vai Né? Quem que gosta de ouvir uma palavra dessa? Dura, né? Olha, irmão Se você não se consertar Deus Porque naquela época Nós não tínhamos Jesus Cristo ainda Né, gente? Deus era Firme Justo Ainda é Óbvio Mas naquela época Era Ferro e fogo Na real Lá em Jeremias Vamos abrir No capítulo 1 Versículo 4 A mim me veio Pois a palavra do Senhor Dizendo Antes que eu te formasse No vento materno Eu te conheci E antes que saísse da madre Te consagrei E te constituí Profeta das nações Então me disse eu Ah, Senhor Deus Eis que não sei falar Porque não passo de uma criança Mas o Senhor me disse Não digas Não passo De uma criança Porque a todos A quem eu te enviar irás E tudo quanto eu te mandar Falarás Não temas diante deles Porque eu sou contigo Para te livrar Diz o Senhor Depois estendeu o Senhor a mão Tocou-me na boca E o Senhor me disse Eis que ponho na tua boca As minhas palavras Olha Que hoje Te constituo Sobre as nações E sobre os reinos Para arrancares E derribares Para destruíres E arruinares E também Para edificares E para plantares Forte Forte Amém E se Deus chegar em você E falar Eu te constituo Profeta das nações Para arrancares E derribares Estaríamos nós prontos? Entende? O ministério de Jeremias Para destruíres Para destruíres E arruinares Estaríamos nós prontos Para trás Como antes do Senhor? Glória a Deus Que o Senhor aqui Ele diz Que colocaria Sobre a boca De Jeremias E de fato Colocou Mas voltando aqui Um pouquinho Ele fala Que antes que eu te formasse Não é? Antes que eu te formasse E eu sempre digo Que Da mesma forma Que Deus agiu Com Jeremias Ele age comigo E com você Antes que nós Fossemos formados O Senhor Já tinha nos escolhido E aí a gente Acha que não A gente acha Que a gente escolheu A Deus Mas na verdade Ele nos escolhe Ele é maravilhoso Glória a Deus É maravilhoso E Eu me coloco assim No lugar de Jeremias De diversas formas E fico pensando Meu Deus A sua eleição É divina E irrevogável A eleição de Deus Para mim Para a sua vida É Irrevogável Vocês conseguem Entender isso? Por que irrevogável? Porque Para aquilo que Deus te amou É aquilo que você vai fazer Porque quando ele chama Ele move Para que aconteça E lá em Jeremias Ele fala que ele é muito jovem Ele fala Não senhor Que isso Eu sou jovem demais Tipo Ele quis Sair Fora Sabe aquela coisa Que a gente fala Assim Ah Você Eu até já escutei Algumas coisas Aqui na igreja E em outras denominações Ah imagina Não vou fazer isso aí não Estou preparada Para isso não Estou cheia de pecado Deus Ô senhor Não sei quantos trilhões De humanos Sobre a face dessa terra O senhor vem e fala Que é pra mim Fazer Ah não O senhor deve Eu não quero Eu não quero isso aí não Dá trabalho Imagina Ser Não Fala A face Estou difícil Caralho Assim Fala Fala Lir muito gente Isso é de nós Eu quero saber Quem aqui nunca falou Olha Você está sendo levantado Para fazer a anotação Do caderninho Ah meu Deus Eu não quero anotar O nome de visitante Não Porque minha letra é horrível Imagina Chega lá O pregador Que vai saber Ele não vai conseguir Ler o que eu escrevi Coisa simples Mas aí a gente Juta o balde E já Quer sair pela culata Já quer sair pela tangente Por quê? Porque Nós seres humanos Somos assim Aqui Jeremias Ele se achava Muito eloquente Para isso Muito imaturo Ele achava Que ele não tinha Maturidade nenhuma Para realizar Algo tão grandioso De Deus E era nós A gente também Não pensa assim? A gente fala Não tenho experiência Isso aí não vai dar certo Para mim Saia fora Deus Não quero É demais Não dá Mas Deus Como eu falei A eleição divina Dele é irrevogável Jeremias Ele ocupava Um especial divino No plano de Deus E você e eu Ocupamos esse lugar Nós temos Um lugar Especial No plano divino De Deus Para que as coisas Aconteçam Aí você pode falar Para mim Imagina Deus não precisa de mim Ele é Deus Mas Deus Deus quer Deus quer te ensinar Deus quer te mostrar Deus quer te restaurar Deus quer te transformar Amém E você pode rodar o mundo Pode rodar, irmão Pode rodar o mundo Você pode muitas vezes Fugir Disso Dessa situação Mas o Senhor vai dar Um jeito De te colocar Num lugar Ele vai dar Um jeito De te fazer Fazer a obra Ele vai te dar Um jeito De tocar No seu coração E quando você Menos ver Já está lá Há muitos anos Atrás Numa assembleia Pastor Na época Era meu pastor Era Fábio Morelli Viviane Morelli Quero agradecer Por que me ajudaram Muito, muito, extremamente Digamos assim Eu tive um sonho Que eu estava dançando Nessa igreja E E Mano Eu ouvia Racionais, cara Então Eu entrei numa assembleia Falei Pô Eu ouço Racionais E curto pagode E aí Samba rock É comigo mesmo Eu estava Samba rock E Sempre eu curti Os pertinhos Irracionais Era a minha vida Rap hop E tal E aí Quando eu entrei Na igreja Assim Super nova Na igreja E aí Eu tive esse sonho Aí eu cheguei Na pastora Falei Tipo Tipo Sonho Assim Assim Né meu Aí ela Falei Assim Mas é pra tu dançar Então Falei Tá louca Eu sei Samba rock E hip hop E agora O que eu faço Aí ela falou assim É Deixa Deus te usar Amém Eu não sei o que Deus vai fazer Amém Mas eu vou te cobrir de oração E deixa Deus te usar Amém Aí eu falei Eita Deus Tá bom Então vamos fazer assim Quando o louvor estiver tocando Aí Eu vejo o que Deus quer Porque até agora Eu não entendi nada Porque até agora eu não entendi nada E realmente eu não tinha entendido nada Eu tava naquele primeiro amor Na loucura Era pegada e tal Mas não pra essas coisas Tá ligado Então Fiquei assim Aí tá Ela pegou Cheguei na igreja Primeira coisa que ela fez Colocou uma túnel em que minha Falei Mas que diagem é isso Ela pediu Você que ia dançar Contra De calçadinhos e tênis Ela falou Nossa Você tá Você tá brisando Assim Ainda Tá bem louco Aí eu falei Tá bom Então eu vou colocar esse trem aí Ela falou Então vamos arrumar esse cabelo aí Eu tinha um cabelão aqui E tal Grandão Ela arrumou meu cabelo Meu Deus Eu não tô entendendo Mas tá bom Só que ali Eu já tava tremendo Gente Eu pegava fogo Assim E eu não entendia Porque eu não conhecia Não tava entendendo O que tava me acontecendo E a igreja tava vazia E eu Glória a Deus A igreja tá vazia Ninguém vai ver o pessoal O que eu digo E a igreja vazia E eu E agora E aí eu coloquei aquela roupinha Uma cunha mesmo Assim Glória a Deus E fica aqui a calça disso Por baixo Tudo de tênis De boa E aí o lomão Começou a tocar Nossa Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu saí de mim E aí eu não vi mais nada Sabe o que é mais nada? Nada Eu fui tomada de tal maneira Com o Espírito Santo Que Eu não sentia o chão E eu ficava assim O que que tá acontecendo? Eu entrei no conflito De mim Comigo mesma E o Espírito Santo de Deus Trabalhando E eu naquele conflito E ali meu coração Foi sendo curado E aí eu falei Tá bom senhor Você acha que o senhor quiser mesmo? Não tem jeito Porque eu tentei resistir E aí Quando eu abri meus olhos A igreja tava cheia Eu só sei que Glória A sensação que eu tinha Era muito grande Glória Muito maravilhosa E o Espírito Santo A partir dali Eu comecei sozinha A dançar na igreja E aí Deus levantou Uma pessoa E mais uma E eu sei que no final Tinha 15 pessoas Dançando comigo E o que foi mais prazeroso Pra mim naquela época Foi que Houve testemunhos Daquela obra Que eu tava fazendo Então todas as vezes Que era lançado um véu Com alguma coisa A gente sempre Aquele grupo Sempre entrava Numa consagração Muito grande Nós éramos muito Nós éramos muito fervorosos Então nossos ensaios Eram maçantes Imagina Eu sou bem burona Então aquela galera Sofreia na minha mão Mas em compensação Eu via o trabalhado de Deus Então o que eu quero te dizer é Não importa Praquilo que Deus te chamou Confia nele O Senhor fala aqui Na palavra Ele falou pra Jeremias Não tenha medo Não tenha medo Segue adiante O que eu tenho pra você É isso A gente tem que estar disposto Coração aberto Mente aberta Praquilo que você nunca fez Porque fazer o que você Já sabe é muito fácil Agora aquilo que Deus Tira a pata do pó E Ele te instrui Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso E eu sempre falo É cada dia Cada passo E aprendendo com o Senhor Cada passo E aprendendo com o Senhor Vai ter erros Vai ter momentos Que você vai se sentir triste Oprimido Assim como Jeremias ficou Você vai se sentir Angustiado Mas Deus É aquele que ergue É aquele que restaura É aquele que transforma É aquele que cria Muitas vezes Irmão Você fica aí Ah Eu não vou subir lá Para levar uma palavra De diz-me oferta Aí entra um mil dedos Da vida aqui dentro Que você nunca viu E aí que a palavra Que Deus colocou Na tua boca Sobre diz-me oferta Ele vem E eu venço a igreja De forma extraordinária Ninguém conhece ninguém Mas Deus conhece Deus conhece você Antes de você ser gerado E isso é fantástico Então ninguém conhece Você melhor que Ele E quando Ele te dá Algo para fazer Não pense que é A loucura da sua cabeça Procura o pastor Fala pastor Deus tocou no meu coração Tocou Será que você é meu chamado? Será que é para mim Fazer a obra? Senhor Deus colocou Uma música nova O rei lança Uma música nova Ah senhor Eu estou morrendo De vontade de louvar Mas eu não sei louvar Deus te ajuda Você nunca vai estar sozinho Vai ter sempre alguém Para te direcionar Mas o mais importante Deus vai direcionar E vai ter sempre alguém Ali do seu lado Nós somos errados Somos pecadores Imagina se eu olhasse Para os meus pecados Naquela época Que eu dancei Eu ainda fumava Eu estava dentro da igreja Eu era fumante Cara Era fumante E aí Deus aos poucos Vai fazendo a obra dele Em você Porque você aceitou Fazer a obra dele Não para você Mas para ele Para que ele Possa consumar A vontade dele Naquilo Que ele tem De plano divino Na sua vida E que você Não faz nem menção Porque Chamado E plano divino De Deus Não é só Do meu material Não A parte espiritual Gente É Magnífica E essa parte espiritual É a parte espiritual Que move É a parte espiritual Que toca Lá dentro No fundo É a que traz A cura É a que dá discernimento Sabedoria É a que traz O amor Atona de novo É isso Que transforma Então transforme-se Transforme-se Diante do Senhor Ele tem muito 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 Para te dar Esteja preparado Para receber Esteja aberto A receber Ah Senhor Eu tenho medo Você acha que Quando eu subo aqui Eu sou o que? Eu sou Jeremias Cara Quando o pastor Fala Você vai pegar Uma pastor Eu não tenho certeza Eu falo Um pastor Bastista O senhor Eu tenho certeza Porque Se for Pela minha carne Eu não venho Eu não faço Mas pela vontade De Deus Que é soberana Você faz Porque ele te move Aí ele fala assim Vamos filha Vamos Aí você Ah não 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 Aí ele fala Vamos Aí ele começa E pula Com um pouco mais de força Até que você começa A perceber Que não é você É ele Eu tenho certeza Que todo mundo Que sobe aqui Ministra Não é a pessoa Que ministra É Deus É Deus Que vai lá E ele fala Agora você vai falar isso Ela não é galera Vocês que vem aqui Ministram Quando Amanda Ministrou louvor hoje Foi você Amanda Que ministrou louvor As palavras foram surgindo De forma espetacular Eu andrei saber O culto aqui Foi de forma espetacular E ela fala sobre a obra Glória a Deus Olha que benção Todo mundo subiu A Luciana subiu Aqui pro Senhor Não olha a sua palavra Fala sobre a obra Fala sobre o chamado Fala sobre o despertar Fala sobre encher-se Né? E Deus não é bom gente Deus é maravilhoso E aqui Jeremias queria fugir E eu e você queremos fugir E por que nós queremos fugir? Porque temos medo De diversas coisas Ai eu não vou subir não Porque o irmão Vou olhar torto pra mim Eu não vou subir não Sabe por que? O irmão falou assim pra mim Que eu não gosto do jeito Que eu falo Ai eu não vou subir não Sabe por que? Porque eu vou ser ridícula Lá na frente Ai eu não vou fazer não Sabe por que? Porque eu estou cheia de pecado Eu estou fumando Eu estou bebendo Se você não abrir as portas Do seu coração Para ser liberto Quem vai te libertar? Você mesmo? Nós Temos que abrir essa porta Amém? E o senhor ainda disse pra ele Que ele colocaria as palavras na boca dele E ele aí o advertiu Não diga que tu és criança Então nós não somos crianças Nós já paramos de tomar leitinho Paramos de engatinhar E a gente já está crescidinho Come até hambúrguer Então estamos fortinhos Pra aceitar as boas novas do senhor Não é verdade? E gente Não adianta dizer que eu não vou Como se diz que eu não vou sofrer Que eu não vou ter angústia Antes De Deus Antes de lançar Os fundamentos da terra Deus já sabia que nós estaríamos aqui Hoje pra falar sobre a palavra dele Nós estaríamos aqui pra louvar Nós estaríamos aqui pra fazer a boa obra Dentro dessa casa Então assim Não se preocupe com o chamado Que Deus tem pra vocês Siga esse chamado Busque mais desse chamado Procure entender mais Tira a sua mão e fala Senhor Guia-me Guia-me Sabe? E o senhor vai guiar você E isso Não é só Na sua vida ministerial Porque assim Todas as vezes que nós Começamos algo na obra Outra coisa que vocês vão concordar comigo O inimigo se levanta de tal maneira De tal maneira Que ele quer destruir a família Que ele quer acabar com o trabalho Que ele quer Sabe? Ele vai fazendo vários levantes Vários levantes Vários levantes Que é pra você desistir Que é pra você desanimar Que é pra você se entristecer Que é pra você falar assim Ah, poxa Eu tô trabalhando na obra, mano Dá licença E aí Pô, tá acontecendo isso aqui Eu não vou fazer mais nada, não Porque quando eu não fazia a obra Não era assim Na verdade era Mas você não tinha percebido Sabe por que você não tinha percebido? Porque você não era lá mesmo Então você estava fazendo as coisas Mas você não tinha percebido Os levantes satanás Pra te aprisionar Pra te segurar Né? Pra não deixar com que Deus Abrisse seus olhos E tirasse os tampões Dos seus ouvidos Aí quando Deus abriu os teus olhos Tirou os tampões Dos teus ouvidos E você começou a fazer a obra Aí ele se mostrou pra você E cavalei a Deus por isso Sabe por quê? Porque quando satanás Se levanta E se mostra No que ele tá trabalhando Contra a nossa vida Fica muito mais fácil Derrotar ele, irmãos Fica muito mais fácil Quando ele tava trabalhando No oculto Te aprisionando Num álcool Ou em qualquer outra coisa Na internet, sei lá Você não tinha olhos espirituais Pra batalhar contra ele Agora ele se mostra Você sabe quem é Então você tem poder Autoridade Pra derrubar Qualquer inimigo Que se levanta Sobre a sua vida Glória a Deus Gente, tem três coisas Importantes na nossa vida A palavra O sangue E o nome De Jesus A palavra O nome O sangue E você conhece A palavra O nome O sangue Então bora Usar Bora usar a palavra Amém Amém Bora usar o sangue Amém Que foi derramado Por nós Amém Amém Glória a Deus E quando você Estiver Num propósito de Deus E você Sentir esse plano Arder no seu coração E você estiver Um pouco perdido Ou desorientado Procura sim As pessoas da igreja Procura principalmente O anjo da igreja Procura o batista E fala Acendeu uma chama No meu coração Daquilo que Deus Colocou aí O batista Fala aqui Às vezes no altar Cada um de vocês Tem um chamado Cada um de vocês Tem um propósito Cada um de nós Tem E Deus fala Que aqui dentro Pela boca do batista E Que existe várias pessoas Aqui De diversas formas Produzir diversas coisas E o que você está fazendo O que nós estávamos buscando E o que a gente está esperando Morrer na praia Acabou com a aberta Vamos buscar Vamos buscar Cara Não tem porque temer O senhor fala Isso que sou contigo Davi também Passou essas tribulações Davi também Teve tristezas Elias teve tristezas E vários outros Homens da Bíblia Tiveram E sabe por quê? Porque são homens Feitos de carne e osso Como eu e você Estava olhando a camiseta Da 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 nossa vida de louvor Alô E eu vi lá Mulher Maravilha Nós não somos isso aí Nós queremos ser Homens Super homens Batman 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 A capitã América lá Mulher Maravilha Mas nós não somos Gente Só que também Tem uma coisa Nós não fomos fabricados Em laboratórios Nem o homem de Deus Foi fabricado Em laboratório Ele veio Nas mãos do pai Entenda a importância Que você tem No plano espiritual De Deus Entenda a eleição de Deus E dizer que você é escolhido Que eu sou escolhido É irrevogável E faça Aquilo que Deus Mandou você fazer E deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Não importa irmão Eu vou falar aquilo Para o irmão E ele não vai gostar Se você estiver Na direção de Deus Deus vai dar a sabedoria Para aquele irmão Entender exatamente O que você está falando Então não tenha dúvida disso Amém? Deus responde Que adoração Que a gente faz Ele transforma Todo mal Em bem Só que as vezes Irmão Somos tão teimosos Somos tão arredios De nós mesmos Somos tão egoístas Como o irmão falou Olhamos para o nosso próprio Umbigo Muitas vezes E aí Deus cria Uma crise Na nossa vida Sabe por quê? Porque na crise Buscamos a Deus Verdade Na crise A gente Dobra o joelho E diz Ei Senhor Me ajuda É na crise Que a gente Que a gente Entende Muitas coisas De Deus E Deus é tão bondoso Que ele te levanta Da crise E fala Ei Eu sou contigo Estou aqui para te restaurar Estou aqui para te transformar Irmãos Irmãos Na época de drogadição Do meu marido Eu sofri tanta angústia Tanta angústia Tanta dor Que eu ficava 24 horas na igreja Mas era a mesma coisa que nada Eu só ia por ir Porque eu precisava Desvencilhar os meus pensamentos E no dia da minha angústia Mesmo No dia crucial Que foi quando o Cláudio Teve a Última overdose Dele Em nome de Jesus Eu orei para Deus E pedi para Deus Me levar ele embora Eu falei para Deus Mata meu marido E eu não quero mais Eu não quero mais ele na minha vida Eu cansei Eu não aguento mais ele Eu não consigo Senhor Tira ele Se possível Mata ele Essa foi a minha oração Porque eu já não aguentava mais Todos aqueles anos Todas aquelas angústias Todas aquelas perdas Todas aquelas frustrações E eu pedi isso para Deus Mas Deus teve uma intimidade comigo naquela noite E naquela noite ele falou assim Eu não vou matar teu marido Eu falei Senhor Mas eu não quero mais ele Não quero mais ele na minha vida E ele falou Não, não vou matar teu marido Porque ele é meu filho E eu vou levantar ele de forma tão sobrenatural Adriana Que eu vou restituir tudo sobre a sua vida E o Senhor tem feito isso todos os dias Na minha vida E a coisa mais pariosa para mim É o meu marido E ele foi a primeira restituição É tremendo pai E ele falava assim para mim Continua na obra Continua na obra Mas eu falei Senhor eu não tenho mais essa perspectiva Eu não tenho mais essa vontade Ele falou Coloca a vontade no teu coração E o Senhor colocou a mesma vontade no meu coração Gente Porque eu não tinha forças Eu me rastejava E aí naquele momento Quando o Senhor falou naquela intimidade mesmo Eu falei Não Senhor Eu largo ele nas tuas mãos Eu não sei o que vai acontecer Eu não quero nem saber O Senhor quer saber O Senhor vai trazer Mas eu não quero nem saber Mas eu vou voltar Com fervor Eu vou voltar Por amor E eu fiz isso Foi doído Foi angustiante Foi triste Várias críticas Eu ouvi assim Larga esse homem Ele não é ninguém Ele não presta Larga ele Eu escutei críticas assim Nunca tenho filho desse homem Eu escutei coisas muito ruins Gente Eu chegava na igreja As pessoas olhavam pra mim A mulher do drogado Eu chegava na igreja As pessoas me rejeitavam Sabe por quê? Porque a igreja não tinha uma comunhão Então ela não olhava pra você com os bons olhos Ela te rejeitava Você escorre Mas Deus tava comigo o tempo todo Então eu não temei Quando ele falou aquilo pra mim E o Claudio ficou um ano Nós ficamos nove meses separados Separados de real Ele na clínica internado Mas quando ele voltou Ele foi restaurado E o Senhor quer te restaurar O Senhor quer te restaurar Diante de tudo Que você tem dificuldade O Senhor quer te restaurar Diante daquilo Que você tá pensando agora E que você não tem forças Pra se levantar Diante daquilo Que o Senhor Tem colocado aí Na sementinha No seu coração Que ele perguntou agora E falou assim Olha Eu tô aqui Pra te restaurar Pra te curar Porque eu sou contigo Porque eu quero andar Do seu lado Porque eu quero ser seu pai Eu quero poder te abraçar Te apagar Eu quero sentir a tua adoração Por mim Eu quero ouvir A tua adoração Por mim Eu quero ouvir Os cânticos Da tua boca Eu quero ouvir Nas palavras Da tua boca Eu quero sentir Essa adoração Plena A qual você não tem Se entregado mais Eu quero te tirar Do poço Assim como eu te dei Jeremias Jeremias Foi jogado lá Pra morrer E Deus levantou E bebê Meleque Pra tirar eles de lá Sabe por quê? Porque os olhos De Deus Estão sobre você E sobre mim Os olhos Dele Estão sempre Sobre você Você certo Você errado Os olhos Dele Estão sobre você E o que ele quer é isso Te restaurar Te transformar Abre esse coração Seja transformado Por Deus Seja restabelecido Por Deus Hoje eu ouvi Lázaro falar assim Ajoelha na sua casa E ore Se você não tem Forças agora Porque o seu irmão Ou a sua irmã Tá chovendo aí do lado Quando você chegar Na sua casa Diga pra Deus Onde você quer ser restaurado Ele te ouve Ele te ouve Deus ouve a gente Tão coisas Bestas Você acha que Se você pedir Uma restauração Verdadeira De Deus Ela não vai te ouvir Outro dia Eu vou falar Uma coisa bem simples Que Deus fez pra mim Olha o cuidado de Deus Eu queria muito 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 Lá no trabalho Eu tava no trabalho E eu ficava assim Nossa Eu queria tanto Comer um bolo agora Recheio de morango Chocolate E sabe aquela Lombriga que dá Que criança até passa mal Tem febre e tudo Então sou meio alombriguenta Se eu não comer Eu fico meio que Com febre e tudo mais Isso é meio loucura Não acontece comigo Nossa gente Eu fico numa nóia É igual a pessoa Quando usa droga Fico Noiada de mau humor e tudo Cadê o bolo Cadê o bolo Cadê o bolo E eu ficava Ai sabe como eu queria Como eu queria Aí uma menina da produção Falei Seu Rodrigo Vem cá na sessão Eu falei O que foi Não vem aqui Que tem um negócio pra tu Mano Quando eu cheguei lá Que eu via Aquele bolo Um recheio de chocolate E morango Ah não E ficava Oh glória a Deus Me olhava O que que foi Oh aleluia É nos detalhes É nos detalhes Que Deus faz Aleluia Parece bobeira Mas não é não Sabe Eu já passei Muita necessidade Muita fome Porque eu tinha tudo E Deus tirou tudo Imagina você Quando eu pedi algo Pra Deus E Deus me dava Com que a lágrima A minha rolou Porque ele é assim Ele trabalha Nas mínimas coisas Verdade Ah Adriana Mas então quer dizer Que se eu pedir Um carro Se eu pedir Uma casa Ou se eu pedir Não Vai dar tua fé Você tem fé Você crê Ah mas tem Você tem fé Em você crê Deus só não dá Aquilo que não é Da vantagem dele Verdade Mas se ele tiver Que fazer um capricho Para o filho Ele faz Verdade Ele faz Eu creio que eu vou subir Aqui e vou contar Um testemunho Em nome de Jesus Aleluia Porque Deus é bom Ele é maravilhoso Então mediante Tudo isso que Jeremias Passou Se você está angustiado Se você sofre De depressão Se você tem Tristezas Mano Olha a Deus Senhor Jeremias fala Clamei E o Senhor diz Não tenha medo Eu sou contigo Eu vim aqui Para te curar Te salvar Amém Glória a Deus E uma coisa Tem que ser certa A decisão De servir a Deus Não pode ser Da boca Para fora Tem que vir aqui Da alma Aleluia Isso É muito importante A sua vontade A sua vontade Tem que vir da alma E quando ela vem da alma O Senhor dá ânimo O Senhor dá força O Senhor dá coragem Ele faz Não é gente novo Quando estamos fracos É que somos fortes Porque quando estamos fracos É que o Senhor nos fortalece Nos faz crescer Nos faz crescer Nos levanta Então Essa noite eu quero que você pense no seu chamado Também Pense nesse processo que Deus tem feito Lembrando Sempre Que a escolha dele É a escolha dele Você pode fugir Igual Jeremias Que se dá uma de maluca E fala Eu sou muito jovem Vai nessa Para tu ver Lembrando Que quando ele escolhe É irrevogável Então se você escolhe Um irmão Já é É Deus Amém Não é você É Deus O Senhor ele escolhe E ele nos prova Para sermos aprovados Ele nos escolhe E ele nos transforma Para que a gente possa Através da nossa vida Transformar outras pessoas Ah como assim Transformar outras pessoas E aí irmão Deus não te usa? Usa ou não? Amém Agora Deus Eu só achei que ninguém Era usado Deus usa Mas com a simplicidade É No teu jeito de falar No teu jeito de andar A gente tem que jogar Todo preconceito fora A gente tem que parar De olhar Para aquilo que Apraça o seu coração Porque não é dessa forma Muitas vezes a gente tem Desavenças no trabalho Por exemplo Com algum irmão Algum colega de trabalho Mas Deus Ele move Se você não cria ódio Não cria nenhum Concordo Ele vai lá e apraz Ele vai lá e guia E ele é fazigua E ele vai lá e faz tudo Voltar ao normal Como era antes Então assim Vamos lembrar Que não é a nossa vontade Que não é o nosso querer Mas é a vontade E o querer de Deus Porém Eu sou uma pessoa Pidona Então aprenda a pedir Eu sou pidona mesmo Sou a mesma Eu tomei tanta paulada Tanta paulada Que quando eu estou Porra Eu sempre tenho que agradecer Eu agradeço Glória a Deus Mas eu peço Eu peço Senhor Se for da tua vontade Direciona Porque eu quero alcançar Aquilo ali ó Eu nunca fiz nada Na minha vida Se não tivesse Um objetivo Nada Mas sabe por quê? Porque quem dá o objetivo é ele Não é eu que crio Quando ele te dá Alguma coisa pra fazer Ele já vai traçando Na sua mente Olha Você vai fazer assim Você vai virar aqui E você vai entrar pela direita E vai seguir reto Que nem Google Sabe aquele Google Maps? É Deus E aí quando ele faz isso As coisas acontecem naturalmente Quando você menos vê Você obtém Você cria Você desenvolve E quando você vê Você já tá com uma galera legal E quando você menos vê Você já tá na obra E tá fazendo E tá dançando E tá cantando Porque o cântico é Deus Coloca na tua boca Aleluia Não importa que desafinado não Não interessa, irmão Sabe-se Deus Que ele quer tocar Não é, gente? Nada Nada é por nós E Deus foi tão bom Com Jeremias Que ele foi jogado Ao poço E ele clamou E ele levantou O nome de Deus lá E aí o nome de Deus Foi lá E com todo amor Tirou Jeremias Do poço Gente, sabe Quantos anos Jerusalém ficou Sobre uma grande desgraça? 70 anos, cara 70 anos Deus precisou Para aquele povo 70 anos Passando um monte de coisa Sendo Escravo não De novo A palavra escravo É escravo Prisioneiro É Prisioneiro lá Pô Mas aí no final Deus foi lá Porque ele já tinha falado Para Jeremias Que queria fazer uma nova aliança Com o povo dele E ele fez E aí Deus fez essa aliança E restituiu tudo de novo E se você está fazendo um erro no pecado Se você está fazendo alguma coisa errada Que você sabe que não agrada a Deus Cara Deus faz uma nova aliança com você Ele não tem preconceito Ele não olha para você como todo mundo vê Ele vê você de forma diferenciada E ele quer essa aliança Então abre esse coração E creia Nessa aliança Deus tudo faz Desde a parte familiar No seu trabalho Na sua prosperidade Na sua vida ministerial Nesse plano astral invisível para nós Ele faz Ele é o único que pode Amém? Eu acho que é isso, gente Glória a Deus Não esqueçam do chamado de vocês Amém? Não esqueçam do que Deus tem de especial para vocês E lembre-se Transformem-se todos os dias Permitam-se 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 Amém? Vamos levantar? Vamos orar? Amém Senhor meu Deus Senhor meu Deus, meu Pai Nos colocamos aqui diante de Ti, Pai Primeiramente para agradecer, Senhor Agradecer a Tua bondade Agradecer a Tua benignidade, Senhor O Teu amor por nós Dizer, Senhor meu Deus Que somos falhos sim, Senhor Mas queremos nos colocar diante de Ti Para ser transformados Traz sobre a nossa mente, Senhor meu Deus Aquilo que Tu queres, Senhor Mostra-nos, Senhor meu Deus Qual o verdadeiro chamado, Senhor Mostra-nos, Senhor Qual obra, Senhor É o melhor me encaixo Ensina-me, Senhor Dá-me sabedoria, Pai Para que eu possa, Senhor meu Deus Ser guiada por Ti Para que eu possa, Senhor meu Deus Falar tudo aquilo que o Senhor Tem para falar Que eu possa, Senhor, fazer Da forma que Tu queres Mas, Senhor Ouve o nosso clamor Ouve a nossa oração Enche-nos, Senhor Do Teu Santo Espírito E faz, Senhor meu Deus De forma tão sobrenatural Que venhamos enxergar, Senhor meu Deus De forma sobrenatural Que os nossos olhos, Senhor Sejam abertos para isso Que os nossos ouvidos, Senhor Sejam abertos para isso E que possamos caminhar Nesta linha contigo, Senhor Que possamos ser afagados Que possamos, Senhor meu Deus Buscar o Santo dos Santos Que possamos nos redimir Quando tiver que ser redimido Quebre em nós todo orgulho Quebre em nós toda inciscafez Quebre em nós, Senhor meu Deus Tudo aquilo que tem, Senhor meu Deus Afrigido, angustiado Tira-nos da depressão, Senhor Elimina, Senhor Todo demônio que estiver trabalhando Contra a nossa vida E faz, Senhor, de nós Uma nova criatura todos os dias, Senhor Porque sabemos que A Tua misericórdia se renova Então pela Tua misericórdia Nós pedimos, Senhor Enche-nos Enche-nos, Senhor Enche-nos do Teu Espírito Santo Transforma-nos, Senhor Transforma-nos Transforma-nos, Senhor Em essência Em essência Em amor, Senhor Oh, aleluia, Senhor Que o Teu Santo Espírito Possa pairar sobre nós Que a nossa mente Seja cativa diante de nós E que a cada dia, Senhor A cada dia Dá-nos força, Senhor Dá-nos coragem, Senhor Dá-nos ânimo, Senhor Para prosseguir, Pai Para não olharmos para trás Para que as coisas novas venham, Pai Para que, Senhor O Senhor venha ocupar 100% da nossa mente 100% do nosso coração Pai, quando estivermos no poço, Senhor Dá-nos as Tuas mãos Tira-nos Tira-nos, Senhor Tira-nos do poço E pela graça E pela graça, Senhor Transforma-nos Em nome de Jesus Amém Levanta as Tuas mãos Pai Levanta o Senhor, meu Deus Segurança para os nossos lares, Senhor E leva o Senhor, meu Deus Uma semana abençoada Cheia do Teu amor Da Tua graça Da Tua alegria E que a paz venha reinar sobre nós Em nome de Jesus Amém 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 Amém, Senhor Amém 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 Aleluia! 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 Amém Amém Amém